Olá, não tem uma pergunta muito frequente por aqui, é se a creatina atrapalha a cafeína ou se a cafeína atrapalha a creatina. Então vejam só, o consumo junto com o corrente. Veja que nós temos nesse sentido que a creatina não prejudica o efeito da cafeína. Porém, nós temos trabalhos que mostram pra gente, inclusive um saiu esse ano em janeiro, bem interessante uma revisão, uma meta-análise bem importante pra gente, que mostra que a cafeína prejudica o efeito da creatina. Isso porque aqui nós temos uma questão de concorrência, um efeito que na verdade é um pouquinho oposto, especialmente no tempo de relaxamento muscular e também na cinética do cálcio dentro do retículo sarcoplasmático. Então, mais ou menos assim, eu fiz uma explicação pra vocês que fica acho que fácil de entender. Ou seja, quando nós falamos nesse clearance de cálcio lá no seu músculo, nós temos então um aumento do clearance com a utilização da creatina e uma redução com a utilização da cafeína. Já em relação ao tempo de relaxamento muscular, a creatina reduz e a cafeína aumenta. Ou seja, são dados aí postos. Nesse sentido, a gente pode pensar então em utilizar a creatina junto com a cafeína, se possível tentar espaçar um pouco. A gente sabe que a minha vida da cafeína começa mais a decair após uma hora e meia. Então, de repente, seria mais interessante você consumir ambas distantes uma da outra, pelo menos uma hora e meia. Se possível, mais distante, melhor. Então, duas horas, três horas, quatro horas, melhor. Mas por volta de uma hora e meia, duas horas, já é suficiente. Então, nesse sentido, se você pode espaçar, seria mais interessante ainda. Então, claro que a cafeína é importante ser consumida uma hora antes do treino, pra que você tenha um pico de ação da cafeína e, consequentemente, o seu efeito ergogênico. E a creatina pode ser utilizada, de repente, pós-treino, mas desde que tenha um espaçamento, pelo menos de uma hora e meia. Ou, em todo caso, você pode colocar a creatina em outro momento do seu dia, mais distante ainda. Então, essa é uma possibilidade. Então, deixa eu aproveitar e te fazer um convite especial. Nos dias 14, 15, 16 e 17 de março, vai acontecer a Jornada da Bioquímica Aplicada da Teoria Prática, um curso online gratuito em que eu te entrei e te ensinar a transformar o seu raciocínio clínico em uma conduta nutricional assertiva no seu atendimento nutricional. Então, é um curso pra nutris e também estudantes de nutrição que querem compreender as prescrições nutricionais pra ter segurança no atendimento. Então, eu vou deixar aqui o link da inscrição aqui abaixo. Coloca no despertador e me encontre nesses dias às 8 horas da noite. Eu te espero lá.